Mônica em Patinando na Cera Prontinho filhinhas, só mais uma passadinha e... Voilá! Uma casinha toda encerada! Viu? A mamãe não falou que era rápido? Agora tomem cuidado pra não sujarem tudo outra vez! Mônica, você já viu a nova padaria que abriu ali na... Ô Magalinha, você não percebeu que eu tinha acabado de inserir um chão? Você inseriu um chão? Bom, de brincadeirinha, mas sim, eu inserei! Oba, meu! E agora você sujou tudo de novo! Vai, levanta logo! Não saia daí até eu terminar, viu? Eu tenho umas torradas pra acompanhar... Bolas! Lavamos nós de novo! Algum tempo depois... Uma última passada e... Pronto! Agora é só não deixar mais ninguém sujar que... Se eu te pego, se eu trapacei, Lu... Alguém me ajude! O que deu em vocês pra entrar correndo desse jeito na casa dos outros? Ele trapaceou no bafo! Não trapaceei nada! Ah, é? E aquele esticante mastigado que estava na sua mão? Eu estava aguardando pra continuar mastigando amanhã, por quê? Não me interessa o que aconteceu! Vocês dois, dá pro sofá! Ué, por quê? Porque eu estou mandando! E não saiam daí até eu acabar de inserir a minha casinha! E aí, Magali, beleza? Depende, você trouxe as torradas? Lá vai mais cera! E assim... Ai, ai! Acho que dessa vez está bom! Pronto, pessoal! Uma casa inteira inserada! Ainda bem! Já não aguentava mais espelar! Por quê? Só se passaram dois quadrinhos! Que barulho é esse? É o seu pai estacionando o calo! O vovô veio visitar a gente, filhinhas! Ele vai ficar todo orgulhoso quando vira a casa inseradinha que eu tenho! Já começou o jogo? Quanto tá? Piau! Que gosma é essa no chão? O que aconteceu? Quem foi o engraçadinho que preparou essa pra mim? Pro sofá! Nossa! Todo mundo veio ver o jogo aqui em casa? As torradas, Mônica! Não esquece as torradas! Toma o controle remoto! Obrigadão, filha! Bolas! Agora não precisa mais! O meu já acabou! Ué! Você está brincando de inserir a casa? Estou! Mas parece que ninguém quer me deixar acabar! E então? Terminei! Agora sim! Acabei com a cera, mas valeu a pena! Vocês já viram um chão mais brilhante? Quem liga? O meu time perdeu mesmo! Chega de choro, pessoal! Podem sair do sofá agora, mas cuidado pra não sujar o chão! Ufa! Já não era sem tempo! Opa! Opa! Está escorregando! Eu não consigo me queimar! Me segura! Me segura! Eu vou! Ué! O que aconteceu? Eu nem usei tanta cera assim! Por que todo mundo caiu? Por que você inserou a casa com óleo de cozinha e não com cera? Essa é boa! O que vamos fazer? Todos bem as mãos! Vamos tentar ficar de pé! Iau! Eu vou sair daqui! Eu quero minha mãe! E eu acho que estudo tão frio! Já estamos quase alcançando a porta! Vamos conseguir! Força! Ei, Mônica! Será que você pode me ajudar com as... Compras! Cuidado! Lá vamos nós de novo! O que está acontecendo? Ai, ai! Me estou inspirando! Bolas! Nada de comigo! Olhem, olhem! Sem as mãos! Nunca conseguiremos sair daqui! Boa! Calma, pessoal! Tive uma ideia! E assim... Com cuidado! Estamos quase lá! Por que você comprou tantos desentupidores de pia? Sei lá! Sexto sentido, acho! Consegui! Alcancei a porta! Eca! O que é isso na sua mão? Chiclete mastigado, o quê? E então? Viva! Conseguimos! Eu não aguentava mais! Nem eu! Vamos comemorar, pessoal! É isso aí! O que vamos fazer? Sei lá! Qualquer coisa! Ah, não! Qualquer coisa é muito chato! Eu também acho! Eu também perdi a vontade de ficar em casa! Então o que a gente faz? E assim... Patinação no gelo! Gostou da historinha? Então amassa o dedo no like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo! Tchau! 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 Tchau!